oi pessoal tudo bem hoje eu trouxe um enxerto de manga pra vocês eu tenho feito alguns já por garfagem mas não tive um bom sucesso é eu acho enxerto de manga muito chato e eu não gosto de fazer aí eu resolvi testar esse método que eu inclusive já utilizei no citros e funcionou bem muito bem no citros e o primeiro que eu fiz na manga já pegou então talvez é um indício aí de uma de um método bom pra manga né e quero mostrar pra vocês vamos começar com a escolha da ponteira olha eu tenho aqui dois tipos de ponteira uma herbácea e uma já semilenhosa essa aqui não serve tá bom olha ela é muito mole ela não tem parte lenhosa então não serve tá bom e no caso dessa aqui olha ela já é semilenhosa ela é mais resistente e as folhas mais escura essa aqui serve eu coletei uma ponta que tem dois internodes aqui aqui é um daqui aqui é outro aqui tem uma junção então pode ser usado essa ponta ou essa parte aqui bom não tem problema é só cortar aqui ó internódio tá aqui pouquinho acima aqui olha pronto pode ser usado qualquer uma dessas partes bom se de repente essa tiver a ponta tiver muita herbácea mas essa anterior já tiver boa pode ser feito o corte porque a brotação vem aqui as gemas pode observar aqui nas gemas olha eu tenho aqui uma manga plantada nesse balaim olha a ponta não pegou a garfagem não pegou então eu já vou fazer uma decepa um pouquinho abaixo aqui aqui nessa parte aqui eu vou fazer uma abertura tá simplesmente um corte de cima para baixo assim olha bem simples assim e agora vou dar uma levantada nessa casca aqui bem pouquinho também só para descolar o início dela agora vamos preparar aquela ponteira e agora bem simples é só pegar um carnivete bem afiado e as ferramentas esterilizadas fazer um corte em bisel bem inclinado tá bom tem um outro problema aqui mas eu vou arriscar se não vai ficar muito curto assim olha aqui traz e termina assim olha aí dessa forma agora voltando aqui no nosso cavalo eu vou introduzir aqui assim não precisa introduzir totalmente o corte tem que ficar um pouquinho aqui tá ali um pouquinho de fora ali para facilitar a cicatrização aí dessa forma e agora vou passar o fitilho o fitilho não precisa ser muito pressionado tá bom pode ser de leve só para manter a essa ponteira ali assim pronto sim já basta e agora vou proteger com um saquinho assim tá pode ser um saquinho bem grande que vem até embaixo se ele chegar aqui na terra embaixo assim não precisa tampar não precisa amarrar mas ele ficar um pouco acima pode passar uma hora mim só para tá só para segurar o saquinho aqui deixa um pouquinho de ar aqui dentro também e mantém na sombra se caso tiver na época do calor muito quente a manga transpira demais então pode trocar o saquinho tá bom evitar excesso de umidade também é para proteger contra desidratação mas excesso também é prejudicial tá bom tá bom espero que vocês tenham gostado do vídeo quem não for inscrito se inscreva deixa aquele like no canal tem mais vídeos sobre vários temas ao porquê enxertia de outras plantas também tá está aqui a doação fala um pouquinho sobre caldo da bordalesa e muitas outras coisas valeu e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti